Fala galera! Beleza? Meu nome é Natan e vamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Assassin's Creed Valhalla Continuando exatamente onde a gente parou no último episódio Eu vou começar o vídeo aqui pedindo para que você me siga lá na Twitch Arroba Natan Underline 18, qualquer dúvida é só copiar meu nome aí embaixo, está na descrição Agradeço, me sigam lá, está acontecendo uma série de Dark Souls 1 Que vocês devem estar vendo aqui já no canal, os melhores momentos, ou pelo menos a série quase toda Os momentos matando chefes, essas coisas Ninguém até agora esteve disposto a confrontar o clã de Ruid Somos um reino de labradores e comerciantes Fazendeiros e comerciantes podem lutar quando liderados pela pessoa certa Espero que sua fé em criadores de porcos esteja correta, Eivor Há trabalho a fazer sim, mas vamos estar à altura de enfrentar o clã de Ruid Deus vai cuidar disso Será? Vamos fazer uma incursão Vamos alimentar o clã de Ruid Vamos queimar as carroças de carroça Sacrifício por Odin Sacrifício por Odin Queima as carroças Você vai dar Boa! Dois paris Morreu com o forte escudo E aí com a machadaada na cara Vai demorar o saco de sangue Olha só Pegar o que eu quero ali Foi Pode haver prisioneiros Olha Onde tem mais carroças Já estão queimando as carroças aqui Tem que queimar isso aqui Deu uma travadinha Se você está gostando da série Deixe seu like aí Não sei se eu já pedi E se não for inscrito Se inscreva Bora Tem uma armadura Deixe seu like Descrancar o baú Cadê o manto de magister? Eu quero pegar a tocha Queimar as cargas Espero que o nosso rei esteja vivo Quem é você? Quem é você? Você é amigo Tá Onde tem mais? Isso aqui Também é para ser queimado Tem queimado Mais ou menos Queimamos Agora vamos matar quem sobrou Matar quem sobrou Cadê o pão? Tá ali pra baixo? Morra pra baixo Você não tá bem Oswald? A iminência da morte Conduz ainda mais a sua espada? Seja lá o que morre você Se agarre aí Caralho Tem mais eliminação Que eu nunca tinha visto Morre Falta poucos Seu merda Seu merda Seu merda Só rie meus golpes Não sinta o gosto da batata Mas alguém tem um perdido lá Aí Morreu Morreu Vamos seus filhos da puta e puta Temos coisas a saquear Morreu Não, não morreu não Errei Oi Escalta fina até o tesouro Vamos lá Até um tesouro Que é o que importa Esse é o meu presente para os irmãos Minha riqueza em Elmenham Mais que basta para eles crescerem os olhos Mas isto será um símbolo do meu compromisso Com a nossa luta É um bom começo Leve o que encontrar de valor para Norwich Depois chame os irmãos Te encontro lá Isso aí Terminamos a medida de um nórdico Vamos escapar a Norwich Norwich na verdade Corre libertando vocês Está meio desesperado Para quem acabou de ser libertado Inventar Nós ganhamos isto aqui É do Corvo também Conjunto Magister Eu acho que a única parte Da armadura que eu tenho disso É só aquilo ali mesmo Que eu tenho a dos Ocultos Que é muito bom também Agachar a vida da detecção Aumenta o adicional de dano Disparo na cabeça Aumenta o adicional de chance de crítico Aumenta a armadura Conforme sua vida diminui Aumenta o dano corpo a corpo A noite Aumenta o adicional de dano A distância Se o Magister Parece ser melhor Do que o dos Ocultos Nós devemos usar Assim que eu pegar mais Desse Que é só mais para frente mesmo Vamos lá Usar habilidades Vamos para cá A gente libera mais um lugar Que é Cremeação no campo de batalha Inimigos que morrerem Com danos Dos seus ataques de fogo Continuarem o queimando Causando dano Dano de fogo Aos inimigos próximos Ótimo E a minha arma Põe fogo O que é bom Vamos para cá Temos aqui A viagem rápida Ainda bem Vou aproveitar O loading Para pedir que você Me siga no Instagram O link está aí Na descrição Entra no nosso grupo Do Discord Sempre aviso Do que vai ser As lives E que horário Além que é um lugar Que você pode conversar Comigo também Vamos lá Para Encontrar o Oswald Estou meio travado Nesse início De vídeo Porque eu acabei De acordar São 4 horas Da tarde Sim Acordei tarde Hoje Mas Acontece Deslizando Aí Com o nosso Querido Eivor Uh Enquanto A tela de load Não passa Passou Vamos até Oswald Para cá O que ele está fazendo Aqui Nenhum danês Veterano De guerra Iria a luta Com este Naco De banha Por mim Que traga Quantos escudos Quiser Quer dizer Que recusa Meus presentes Bruder Não tenho Tempo Para isso É uma oferta Generosa Irmão Seria tolice Virar as costas Se recusar Os presentes A vergonha Manchará O nome Dos seus filhos E dos filhos Deles Fique Fora disso Marca de lobo Pegue o presente Temos problemas Maiores Um homem Do Ruid É Xeretando As muralhas Externas Procurando Um jeito Fácil De enfiar Umas dezenas De homens Para dentro Se tinha Um batedor Devem ter outros Poderia ter Descoberto isso Se o tivesse Deixado vivo Ele apareceu Quando fui Tirar água Do joelho Era ele Ou meu Cabo Da enxada Onde você Encontrou Esse aqui Do lado De fora Das muralhas De Norwich Perto do rio Eles querem Achar entradas Para passagem De saqueadores Jesus Ache outro Batedor Vamos Interrogá-lo Eu vou Procurar Os demais Fiquem aqui E não Chamem atenção Se achar Alguém Suspeito Trago pra cá Os batedores De ruade Estariam acampados Perto dos barcos Saindo da cidade Um deles Deve falar Aonde Vasculha Região Suba lá Então vamos lá Atrás dos Batedores Do ruade Do nosso Querido Barquinho Aqui Acho que já É o suficiente Opa Lá Parece ser Um dos homens Do ruade Vamos lá Eu só crio porcos Está muito bem armado Para quem cria porcos Fique no chão Seu verme Uns amigos meus Gostariam de ter Uma palavrinha com você Me solte Estou dizendo Eu crio vacas Me solte danês Você acabou de dizer Que criava porcos Eu Não sei qual é o problema Cuido de muitos rebanhos Você é tão danês Quanto eu Poupe o fôlego Mentiroso É né Vamos lá Voltar Ainda bem Que eu vim De barquinho Taca o barquinho Aqui Ah Quebrou o barquinho Foi Vamos ver o que ele tem A dizer Sobre Ruade Isso é o Clé Foi o Ruade Quem te enviou Fale agora E talvez viva Para ver o amanhã Porcos Arger Não vai fazer amigos Aqui com isso Um insulto desses É uma ofensa mortal Garoto Eu mataria o desgraçado Ele nem teria tempo Para mais nada Vou perguntar De novo Por que estava rondando As muralhas De Norwich Eu vim prestar Reverência Senhor A Oswald O sacção Ergue E chorão Da Anglia Oriental Posso fazer isso O dia todo Seu saco De sangue furado É só me dar Uma razão Lampe Minha Rosca Essa é a língua Que uso Para lamper Gostou dela Encostando Na sua bunda Quando Acenterem O braseiro Em Dunwich Red E seus homens Vão se reunir Querem Atacar Norwich Onde o muro É mais fraco Vocês daneses E ingleses Ficaram Frouxos Red Mandou Cumprimentos Lady Ele te verá De novo Em breve Isso já basta Para nós Hora de morrer Isso foi Desnecessário Ele te insultou Antes de todos Se reunirem aqui Devia ter acabado Com ele Sangue Não será derramado Em meu reino Sem necessidade Isso tem que acabar Vivo Este homem Era um risco Valdis Esse homem Parecia Conhecê-la Ruid Era meu marido Seu marido Você já está Casada? Estava Estamos separados Há cinco verões Nunca esperava Revê-lo aqui E eu nunca E eu nunca nem quis A prosperidade Fique longe Fique longe dele Sabe a dica sobre a covardia Baito A dica sobre a covardia de vocês Vão ser ouvidas por gerações Estou certo de que vocês vão partir para Dunwit em breve Ah, tem cara que vai dar merda, o lugar mais perto que eu tenho de lá é aqui, vamos fazer esse cortezinho rápido, ele já chegou lá, estamos chegando, ai meu deus, chegamos, aqui e o nosso povo, mas é lógico. Até o braseiro ser aceso. O portão da frente é bem vigiado, você não vai entrar por lá. Eu encontro o meu caminho, cuidaremos da sua retaguarda. Para variar nós tendo que fazer o trabalho, é pesado. Dunwich, tenho que eliminar os homens de Ruid e acender o braseiro. Onde está o braseiro? O que você vê, velho amigo? Boa pergunta, eu não sei onde está o braseiro. Tá, então eu não tenho ideia para onde ir no momento. Encontramos o nosso caminho, vamos ver isso. Não. Temos um baúzinho aqui, saquear, passei por baixo, elimine os homens de Ruid. Seja os meus olhos, Suning. Lá eu não consigo ver. Aqui temos dois. É o seu fim. Foi. Morreu. Quero os outros. Daneses inimigos. Mais um. Outro. Escuti alguém pedindo ajuda. Fecha de fogo. Vamos lá... Errei Tem mais Tem mais uns aqui Morreu Droga Morreu também Onde é mais O que você está vendo, Sunin? Aqui Lindamente Tem mais uns aqui embaixo Tem um dormindo ali Opa, aquele lá é forte Um aqui Abra as asas, Sunin Ou não Ah, tive que espirrar Devagar, tinha mesmo Vou te matar Tem um aqui Ou não Estou vendo coisas Opa, está aqui Não tinha dado a volta em mim Tem esses aqui ainda Tem um ali Como eu tinha visto Tem esse aqui Direito vai Ih, não vai dar para matar no Stealth Não Boa Morto E o último Ah, obrigada Que gentil Eu abri a passagem Para você Minha senhora O último Tchau Estava mijando Esse foi o último O Brasilo Onde está o livro de aptidão Antes de acender o Brasilo Vamos lá Por aqui Por aqui Talvez Não parece ser Pelo jeito Tem uma entrada Para cá Ah não Mas era onde eu estava A entrada Oh desgraça Não é para ligar o modo foto Onde eu entraria ali Ah, já sei Tem um lugar Para explodir Ali em cima Aqui Só precisava De uma bomba Aí já está o problema Onde tem bomba Aqui Fiquei longe Vai explodir Desce aí Desce aí Desce aí Boa Puxa esse bagulho Tem umas galinhas Aqui Pergaminho Deteriorado Abri isso aqui Normalmente Pegar o livro Melhoria da aptidão Copa acelerado Eu não curti muito Esse copa acelerado Tá E agora Vamos por aqui Mesmo Não precisava ter explodido Lá Dava para vir Pelo lado Aqui Oh desgraça Vamos acender agora O Brasilo Que é a nossa missão Principal Acender o braseiro Com a tocha Calma Pega a tocha Isso Acendemos Aldinho me concede uma barcanha Alguns mortos aos meus pés em troca da Ânglia Oriental E do retorno da minha mulher Que dia Você Eu não conheço você Se tiver alguma pergunta Faça ao rei da Ânglia Oriental E fique de joelhos pra falar Quem me chamou? Foi você Valdes Meu amor Por que eu te chamaria agora Depois de cinco anos felizes Longe das suas bolas podres Eu que te chamei Ruid Você? Oswald O aspirante a rei da Ânglia Oriental E futuro marido da Valdes Pegue seus homens e vá A Ânglia Oriental é forte Com sacções e daneses unidos Ela não se renderá a saqueadores E eu devo usar par para a Dinamarca sem levar nada dessa viagem? Depois de vir até tão longe? Você receberá meu peso em prata E mais animais e grãos em abundância Eu já peguei dez vezes isso aí Qual é o verdadeiro prêmio? Vou te fazer uma oferta, Pé de Porco Um home gang Só você e eu Pelo futuro do reino Eu aceito Uma luta até a morte Ouçam todos A Ânglia Oriental é o prêmio Gravetos posicionados Quadrado feito Quando vir a chance Leve Valdes e os irmãos a um lugar seguro Não podem lutar hoje A Ânglia Oriental precisa deles Quero ser seu campeão Não Ele me chamou Quando estiver pronto Rei de bosta de ovelha Eu estou Mais um rei sacsão se submeteu Me chame de rei Antes de morrer Jogando sujo Não é? O rei Ruud Ordena sua morte Me chame de jas Puta merda! Puta merda! Estou indo! Ai meu Deus! Os dois se jogaram lá! Vontade de espirrar! Chegamos na ponte, passamos... Espirrei! Tem mais alguém faltando? Cadê o Valdi? O Valdi não, o Fringe! Cadê ele? Puta merda! Não adianta correr! Vou salvar ele! Vem, animal! Estou tentando dar tempo para ele fugir! Onde ele está? Vou ressuscitar ele! Vem! Não, não! Você vai ter... Por favor! Vem. Tu vai? Não! Vem! 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 Vem. Se juntar com os nossos aliados Os homens de Rued vão se aproveitar disso, temos que estar prontos quando atacarem Iremos para Norwich, encontre-me lá quando puder Ele morreu como herói, se o deus dele não o aceitar, as escudeiras de Odin irão Vamos só dar uma olhada aqui onde eles caíram Vamos ver se a gente encontra alguma coisa Um corpus aqui Acho que foi do... não, é do... Fiquei só do cara lá mesmo Vamos lá ver o que aconteceu com o Oswald Tá, inventário, o que tem no inventário, nada de útil Habilidades, aqui, o que me interessa Rapid 2, vai ter aqui a melhorada, né? Level 2 Uau, continuamente ao correr faz contato com algum inimigo para agarrá-lo Joga o inimigo na beirada, joga contra a parede para causar dano Melhoria e invertida a vantagem do inimigo atordoado por um choque contra a parede para finalizar com um ataque penalizante extra Tá, eu acho que é melhor que o veneno aqui, então Vamos lá ver o nosso rei Acelera aí E vai ter Hoje é dia de Aqui Ou esse foi só um cara que eu matei Não sei Foi daqui onde eles se jogaram Aqui, ó Não tem ninguém aqui Só a espada dele mesmo Vamos voltar lá para Dunwich Lá cá Viagem rápida Isso aí Vamos Fazer um cortezinho Até lá Chegamos até o porto de Dunwich Northwich, na verdade Não Dunwich Queria ver se essa mulher não vê de tecido Para mim melhorar meu saco de ração Boas-vindas Que você tem a me oferecer É bom ficar sempre abastecer Não, ele vende só lingote de níquel Triste Umas armas e tal Itens cosméticos que não me interessa Vamos vender os nossos Belorgs Não tem nada que me interesse aí Então Estamos chegando até a missão Para se preparar para o ataque Ruud, Ruud morreu Mas o clã dele revidará Estou olhando Oswald morreu Oswald morreu Lamentamos a perda Lamentamos a perda A batalha até o que resta do clã de Ruud Antes de contra-atacarem Muito fácil falar Os deles estão escondidos no castelo de Burg Uma fortaleza no mar No mar? Então deve ter um porto Tem Protegido por um portão de ferro grosso Fixado com vigas de madeira Difícil de abrir a força Madeira queima Sim Mas como chegaremos até lá? Enchemos o seu barco com óleo E acertamos o portão com ele incendiado Eles nos veriam de longe Muito antes de chegar no muro Reunimos um Fird Com fazendeiros da Anglia Oriental Colocamos eles no portão da frente Como distração Sacções dispostos a morrer Por um monte de daneses? Aí é demais Pode funcionar, Finir De repente lutar em nome de Oswald É o que precisam pra ter coragem Vocês aí Souberam do destino do Tain Oswald? Sim, soubemos Arrastou o Ruid para a boca do inferno O diabo do Danes Ruid pode ter morrido Mas o clã ainda atormenta a Anglia Oriental Vocês se juntam a nós Pra expulsar esses cães? Por Oswald? Sim, o que foi? Dois sacções dispostos não são um Fird Mas talvez tenha razão Temos uma chance Posso ir a Elmenhen Reunir o que resta dos homens de Oswald Mas quem mais vai se juntar a nós? O baile de Teltford, Winston Ele é um velho resmungão Mas lutaria até a morte por essas terras Podemos montar um acampamento Nas ruínas ao norte do castelo de Buor Venha comigo, Finir Vamos visitar esse baile Espero que Teltford permaneça intocado pela violência de Ruid Esperança é algo escasso nesse reino Talvez, mas prefiro me agarrar a algo Qualquer coisa Do que seguir de mãos vazias Vamos lá Vamos lá Atrás de Teltford Ver o que ele tem a nos dizer Se o Kandiru é de continuar desenfreado por esse reino O povo da Anglia Oriental vai ser devastado com essas terras E onde nos encontramos? Cavalgando para os pântanos Indo implorar ajuda a uma horda de fazendeiros assustados Para lutar por um rei que você deu a eles, Finir Não esqueça Cabia a mim encontrar um rei para eles Não proteger esse rei contra qualquer perigo que pudesse suceder Oswald não tinha sido coroado Nem era casado Acho que você ainda tem trabalho a fazer Certo, certo Não precisa me lembrar de como o rei fez Tome cuidado O clã de Ruid pode estar por perto Teltford, logo adiante Fumaça e cinzas Os homens de Ruid estiveram aqui Tome cuidado O clã de Ruid pode estar por perto Eu estou com uma puta vontade de espirrar Minha rinita está muito atacada nesse vídeo Só para me foder Como criança? Não é hora de desperdiçar o que o senhor nos deu Mas e você, papai? Os atreus do bairro Não vai sobrar nada Eles levaram tudo, bairro Tudo Acalme-se, amig Que coragem é sua aparecer aqui Sabendo que sua gente fez isso O clã de Ruid é seu inimigo Não eu Veio em nome do falecido Oswald de Elmenham Ainda um danês da cabeça aos pés E foi sua intromissão que levou Oswald à morte Deixando nosso reino vulnerável Oswald morreu defendendo você e a Anglia Oriental Não vai fazer o mesmo? Que? Morrer defendendo uma causa perdida? Já tenho problemas demais A Anglia Oriental vai cair se o clã de Ruid não for derrotado Lutem comigo para enxutá-los Por Oswald e seus compatriotas Belas palavras, Danês Mas os homens de Teltfort já tem batalhas para lutar Se precisa de um machado Estou bem aqui Tem um vilarejo a leste Kingsbury Foi tomado por Ruid há duas semanas Eu não vou descansar até que volte para as nossas mãos Eu e meus homens vamos tomar o vilarejo Poupe sua força E junte-se a nós na batalha que virá Conferta ousada Se fizer o que promete Os lanceiros de Teltfort serão seus Vou levar a notícia ao acampamento, Eivor Vem assim que puder Nos vemos lá A igreja de Kingsbury tem uma grande cordeta em cima do campanário Se conseguir, soe a cordeta que saberemos que manteve sua palavra Isso aí, missão dada, missão cumprida Mas no próximo episódio Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like, comente, compartilhe Se inscreva no canal se não for inscrito Me siga no Instagram, link está na descrição Me siga na Twitch Arroba na Thunderline18 Qualquer dúvida é só copiar meu nick Que está aí embaixo Entra no nosso grupo do Discord Link na descrição Se quiser ajudar o canal Link no PicPay na descrição E até a próxima Fui!